A paz do Senhor, meus amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Suelico, aonde hoje você vai ficar com uma forte revelação com o missionário Flávio. Veja o que vai acontecer no mês de abril, é muito forte. A paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Nós estamos chegando aí no mês 4 e sabemos que o mês 4 é o mês da festa da Páscoa. E sabemos que esse mês 4, que é a festa da Páscoa, vai acontecer muitas coisas, irmão. No planalto, no governo, nos empresários, nos artistas, no mar, no céu, na terra. Vai acontecer muitas coisas. Deus vai pegar muito de surpresa nesse mês 4 que está surgindo. Você coloca a tua vida no altar com Deus. Coloca a tua casa no altar com Deus, irmão. Os dias estão prevando. Os dias estão reclamando. A natureza está reclamando. Irmão, Deus está mandando os seus sinais. Porque está para acontecer na terra, no planeta terra, algo que vai pegar muito de surpresa. Volta enquanto é tempo, irmão. Porque nesse mundo tereis aflição, mas não se apega nas coisas deste mundo. Está perto de um grande sinal, elebe, 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 antifássia, apocalipse. Está perto, irmão. No céu, na terra e no mar. Mas vai ser um mês também de muita tristeza. Nas redes sociais, na internet, no governo, nas igrejas, na política. Ouve o que Deus está falando. E você que viu o mar recuar, se prepara. Vigia. Porque o mar que recuou, o mar vai voltar.